Nós vamos escalar os dois times, começando com o Corinthians. Para a fiel torcida corintiana, o Corinthians está escalado pelo técnico André Bié, com careca, o goleiro número 1. 55 para Marcelo, 10 o capitão Davis, 19 Rafa e 2 Tatinho. Escalando agora para a cidade de Joaçaba, torcida apaixonada por futsal, Joaçaba, do goleiro Jackson, número 2. 5 para Peru, 26 Bazinho, 13 Juninho e 32 Ian. O técnico é o Paulinho Sananduva. Rolou a bola! Vamos juntos com o Corinthians e Joaçaba, Liga Nacional de Futsal 2021. Comigo Guilherme Maga, com o Paulinho japonês, com você aqui na LNF TV. Eita, a bola é boa! Juninho, careca, faz a defesa! Grande abraço aí! Para a Sofia também com a gente. Olha o chute! Gol! Do Corinthians! É de Tatinho! Uma bomba dele! Foi esperto ali o Rafa, cobrou rapidinho o esquenteio. Tatinho soltou a bomba, não deu defesa para o Jackson. O Corinthians abre o placar no Parque São Jorge agora. Um Corinthians, zero Joaçaba. Tatinho! Fica com ela a equipe do Joaçaba. Pintou o chute cruzado, diz! E o gol do Joaçaba! É um gol de empate da equipe catarinense. E gol! Jogada individual, trouxe para o pé direito. Bateu, teve desvio no meio do caminho. Matando o goleirão careca. O Joaçaba empata o jogo. Agora um Corinthians! Um Joaçaba! E gol! Cobrança autorizada. Bola aberta na direita! O chute é para fora. O Joaçaba saiu comemorando, né? Vai que cola. Olha o Joaçaba chegando, a chance é boa! O chute cruzado! Por muito pouco não pinta o gol. Abraço aí, João. Obrigado por fazer a transmissão conosco. Olha o chute perigoso! Perigoso do Ian. Bola passa à direita do gol. Com mais 20 minutos de bala rolando, está valendo para você que é fã de futsal. Um Corinthians, um Joaçaba. Vamos juntos para o segundo tempo. Justamente para igualar mesmo a campanha do Joaçaba, que vem para o ataque. Bola ajeitada mais atrás. Olha o chute! Gol! Gol do Joaçaba! Encontrou espaço para bater na entrada da área. Você vê, trouxe para o pé direito, solta a bomba! O Joaçaba vira o jogo no Parque São Jorge. Dois Joaçaba, um Corinthians. Jogo duro, é jogo complicado para o timão. Joaçaba faz uma grande campanha até aqui. E olha só, mais um... Gol do Joaçaba! Menos de um minuto após o segundo, pinta o terceiro. Saiu jogando errado o Corinthians. O Ian esperto, deu uma cutucada ali. Botou no fundo da rede. Três Joaçaba, um Corinthians. De novo ele, Ian. Tenta sair para o jogo, pintou o corte para o baixo. E olha só, um chute! Gol do Corinthians! Diminui o timão, a bola sobrou para Gabriel Alves. Ele soltou a bomba! É a garotada corintiana aparecendo bem no Parque São Jorge para diminuir. Agora três Joaçaba, dois Corinthians. Gabriel Alves! Sexta-feira de muito futsal, rodada tripla. Só para você que assina a LNF TV. Olha o cruzamento! Careca! Grande defesa do goleirão corintiano! O chute ali do Igor. Grande bola do Careca, né? Que o Peru também foi muito bem. Rabisco. Abriu na direita, a bola já... Tata! Tata golaço! Tata golaço! Gol do Corinthians! Um belíssimo gol do Timão! A triangulação perfeita, rabisco. A pisadinha do Samurai para o Lé, que pegou bonito na bola. O Timão empata o jogo! Três Corinthians! Três Joaçaba! Distância muito boa, né? Atenção. Olha a abertura na direita, cruzamento! Linda a defesa do Jackson, hein? Se ele não se antecipa, pintaria o quarto gol do Corinthians, o gol da virada. É, Gui, o Corinthians com bastante paciência, porque não está perdendo o jogo, né? Então está esperando o melhor momento. O Corinthians faz toda uma... Olha o desvio! Para fora! Davies! No chute do Marcelo, o Davies dizia, a bola foi para fora. Que chance! Perdeu o Corinthians, teve toda a paciência, o Timão. Então para os jogadores colocarem em prática o que fazem no treino lá em Joaçaba. E aí a gente vê um pênalti agora do Fernandinho. É, pênalti para o Joaçaba! Restando um e vinte e seis para terminar, o Joaçaba ganha um presentaço, ganha um pênalti ao seu favor! Tenta buscar quem sabe o gol de empate, isso se fizer o gol. O André. André na cobrança! Gol! Gol do Joaçaba! André! Entrou para bater o pênalti, colocou lá dentro. Quarto gol da equipe do Joaçaba, agora quatro Joaçaba, três Corinthians! André! E aí E aí E aí E aí